É, não foi fácil chegar até aqui Belejei tive que batalhar Com muita garra e sabedoria Hoje nós passou a conquistar E dessa vez eu não vou cair E os meus pés no chão eu vou firmar Obrigado por quem tava ali Na luta disposto a me ajudar Várias fitas que eu passei Só Deus sabe aonde eu fui parar Até na rua eu tive que dormir Mas nunca deixei de acreditar Que uma hora Deus olhava pra mim E a minha vitória ia chegar Obrigado por quem ajudou Gratidão é a palavra Muita fé em Deus Ele guia os meus passos Abençoe os sonhos meus Muita fé em Deus Ele olha minha família E todos os amigos meus E nessa nave quitada Gratidão é a palavra Na carteira assinada Gratidão é a palavra Na bolsa da faculdade Gratidão é a palavra E nas contas de casa Gratidão É, não foi fácil chegar até aqui Belejei tive que batalhar Com muita garra e sabedoria Hoje nós passou a conquistar E dessa vez eu não vou cair E os meus pés no chão eu vou firmar Obrigado por quem tava ali Na luta disposto a me ajudar Várias fitas que eu passei Só Deus sabe aonde eu fui parar Até na rua eu tive que dormir Mas nunca deixei de acreditar Que uma hora Deus olhava pra mim Que uma hora Deus olhava pra mim E a minha vitória ia chegar Obrigado por quem ajudou Gratidão é a palavra Muita fé em Deus Ele guia os meus passos Abençoe os sonhos meus Muita fé em Deus Ele olha minha família E todos os amigos meus E nessa nave quitada Gratidão é a palavra Na carteira assinada Gratidão é a palavra Na bolsa da faculdade Gratidão é a palavra E nas contas de casa Gratidão Gratidão é a palavra E nas contas de casa Gratidão é a palavra E nas contas de casa Gratidão é a palavra E no fim Obrigado.